Uau! A mesa ficou chiquérrima! Que cheiro é esse? Ah, meu bolo! Uau! Tá pronto! Hum, que aroma! Uau! Nossa! Fiz tanta comida enquanto eles não tá vendo? Eu vou comer essa fonte de chocolate! Nossa! Tão melhor! Isso que eu preciso! Vamos pra mesa! Ei, Lily! O que você tá fazendo? Que doce, então pegue! Tá gostoso? Agora você tá coberta de geleia! Então eu vou tomar a fonte! Ei! Essa fonte é minha! Ei! Dá pra mim, Lily! Ah! Você colocou chocolate em mim! Bom, você pediu! Vai ser guerra! Nada demais! Agora veremos! E aí? Tá pronta, Alice? Claro! Um pequeno aponto... Eu preciso... Maquiagem! Assim! E agora? Vamos abri-lo! Nossa! Eu tenho pimenta! Tô sem sorte! E eu tenho sorte! Adoro morango! Um cheiro... Vou colocar no chocolate! Vamos prová-lo! Hum... Hum... Que delícia! Hum... Aonde vou jogar? Ups! Desculpa, Alice! Foi por acaso! Ok! Comida! Tá me esperando! Olha só como eu consigo! Voila! Olha só! Vamos fazer... Pior ainda! Quatro morangos! Vamos pela frente! Ups! Ups! Au! Droga! Acho que algo deu errado! Mais chocolate é gostoso! Chega de rir! Come! Sua pimenta! Nossa, droga! Preciso fazer rápido! Ok! Mais chocolate e... Ok! Vamos ver! Simplesmente vou engolir! Oh, não! Nossa! Pegando fogo! Acho que vai acontecer alguma coisa! Nossa! Eu tô pegando fogo! Ajuda! Nossa! É preciso acalmar minha boca! Oh, man! Ups! Que bom! Chocolate melhorou! Ops! Desculpa, Lily! Tudo bem! Oh, não! Olha só! Meu último morango! Agora carvão! Eu vou começar a primeira! Uau! Skittles! Adoro! E você? Tenho o quê? Então? O quê? Peixe cru? Nossa! Que fede! Hum! Vou vomitar! E por que eu vou começar? Nossa! Tão horrível! Por quê? Você tá rindo? Quer um pedacinho? Eu também não quero! Ok! Vamos ver! Vai lá no chocolate! E vamos começar! Ah! Ups! Desculpe! Alice! Ups! O que é isso? Não precisava me assustar! Ah, come on! Preciso comer o mais rápido possível! Um! Um! E pronto! Ups! Horrível! E o que eu faço com esses Skittles? Uau! Ideia! Vou colocar aqui na tigela! Assim! E agora... Vou pegar uma colher maior! Nem pedi, Lily! Poder você, por favor? Não! Mais chocolate por cima! Oh, sim! Nossa! É uma delícia! Isso é surreal! Uau! Nossa! Que apetitoso! Acho que eu vou... Fazer assim! Espere! Devolve pra mim! Ei! O que você tá fazendo? Lily! Não! Olha só o que você fez com a fonte! Droga! Agora, toda essa fonte é minha! Ah! Você vai ver! Vamos lá! Uau! Você tem bolo? E eu tenho burger! Que legal! Uau! Adoro! Eu quero bolos! Ei, Lily! Tire suas mãos do meu bolo! Que isso! Venha cá, meu burger! Agora, vou colocar você... No chocolate, assim... Então, vamos ver... Hum... Ficou bem mais ou menos... Mas... Vou comer... Tudo! Antes, vou comer legumes! Que gostoso! Que gostoso! Oh, sim! Agora, queijinho! Hum... Adoro! Oh, sim! É muito gostoso esse hambúrguer! Vou misturar com alface! E agora... Terminei tudo! E vou comer... Bolinhos no chocolate! Assim, bem melhor! Hum... Exatamente! Esse... Burger de chocolate que eu entendo! Agora vou ser eles! Ok! Hum... Como eu consigo fazer? Ah, ideia! Eu vou recortar em pedaços... Esse bolo... Assim... Mais pedaços... Acima é bem melhor! Agora vou mergulhar... No chocolate... Vai ser uma delícia! Melhor combinação! Hum... Sabia! Tão gostoso! Não, Lily! Você já comeu seu... Sua gananciosa! Mas tudo bem! Vou te dar uma aula com... Meu tabasco! Vou colocar... No fonte de chocolate! Veremos! Hum... Ups! O que que há errado com o meu bolo? Tô pegando... Fogo! Nossa, deixa eu tomar fonte! Ah, não! Só tá piorando! O que que tá acontecendo? Ah, cara! Ups! Acho que exagerei! Preciso apagar esse fogo! Ups! Desculpe! Não tinha opção! Mas tô vendo que melhorou! Hum... Engraçado! Posso ser primeira? Por favor! Ups! Obrigada, eles! O que? Limões? Hum... Odeio coisas ácidas! E o que você tem? Eu tenho... Balas! Olha que sorte! Quer começar? Ah, tudo bem! Nossa, é de marshmallow! Agora eu vou colocar chocolate! Tá apetitoso! Acho que eu preciso colocar granulado! Sim, de um lado e do outro! Uau, demais! Vamos prová-lo? Nossa, é tão gostoso! Vá embora, Lily! Me deixa! Só! Nossa, surreal! Divino! Venham cá, meus bebês! Vamos dar um banho de chocolate! Agora... Vamos tomar banho! E agora... E agora... Vamos no granulado! Nossa! Isso é a coisa melhor do mundo! E tão bonito que... Não consigo parar! Vai, vai, Lily! Não estica seu tempo! Bom, limão é tão azedo! Espero que o chocolate... Dá alguma coisa! Ok, vamos lá! Oh, ideia! Olha só, o que é isso? Um pássaro? Vou tirar limão! Chata! Bom, vou comê-lo! Eu vou simplesmente engolir! Eu vou conseguir, vou conseguir! Nossa, tão ácido! Ai! Que horrível! Chega de chorar, Lily! Isso é apenas limões! Eu quero o Waffle! Não tô vendo o quê? Oh, legal! Fácil de fazer! Vou cortar ovos e colocar açúcar e bastante! E vou fazer tudo isso! Oh, come on! Não preciso mais isso! Farinha! Tá chegando a sua vez! Ah, psh! Ups! Desculpe, vovô! Fui sem querer! Então, vamos continuar? Oh, man! Vou tirar a farinha! Devagarinho! Cuidado, querida! Só vamos colocar a massinha aqui no aparelho de Waffle e vai ser chiquérrimos Waffles! Se vovô você... Eu sempre tenho massinha! Para minha netinha ficar bem... Assim! Açúcar tédio! Abobrinha! Disso vou fazer Waffle! Vamos ralar! Mais dois ovos... E... Farinha! Waffles vai ser igual no ótimo restaurantes coloridos e saudáveis! Super! Tempo! Nossos waffles estão prontos! Hum... Também adoraria de comê-lo! Mas vou deixar para a irmã! Vou colocar chantilly... E frutas! Aqui! Hum, que lindo! Frutos do bosque é legal! Mas xarope... Hum... Hum... É melhor! Coisa! E bem gostoso! A minha neta vai adorar! E o Waffles de abobrinha do chefe? Um pouquinho de menta... E o prato pronto! Voilá! Super! Abobrinha? Hum... Não sei! Deixa eu provar o Waffle da irmã! Uau! Isso é frutos do bosque! Hum... Não gostei! Isso não! Mas parece legal! Mas é gostoso! Hum... Cor verde? Eu gosto! Vou prová-lo! Uau! Que coisa! Não gostei! Vamos ver o que a vovô preparou! Hum... Que gostoso! Eu quero mais! Eu tô tão feliz que você gostou! Come com prazer! Não! Hum... 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 Eu quero... Holes! All right! Que que Holes? Deixa eu ver o que o chefe tá fazendo! Hum... Fazendo arroz! Hum... Hum... Tudo bem! Vou fazer a mesma coisa! Eu tô preparando o Holes! Arroz e... Algas! Horrível! Melhor vou pegar a marmelada! Hum... Ursinhos gostosos! Vou colocar assim! Isso eu entendo! Holes! A irmãzinha vai adorar! Ah! Parabéns, querida! E que depois? Oh! O chefe tá recortando algas! Entendi! Mas não tá indo! Hum... Abacate! Abacate! Ups! Desculpe! Ups! Não se preocupe, vovô! Tudo vai ser legal! Eu vou mostrar! Decoraram? Ah, você é todo mestre! Infelizmente, quebrou tudo! Oh! Eu já sei como fazer! Eu vou recortar a pepina e vou colocar aqui o recheio! Acho que ficou legal! Nós estamos prontos! Vamos dividir quem vai ser? Legal! Então? Isso que eu precisava! Roles de legumes? Não, não como isso! Nossa, que legal! Uau, isso é muito gostoso! A irmã ganhou! Uhul! Obrigada! Eu quero café! Uhul! Já começamos? Agora eu vou fazer tudo! Hum... Isso é fácil! Eu vou pegar café... Xarope de chocolate... E quase pronto! Então só falta... Bater... Leite! Oh, que coisa! Nossa, eu já tenho... Um pacote... De café e nem preciso preparar nada! Hum... Que aroma! O segredo de sucesso é chantilly! Adoro! E por cima... Vou colocar óleo... Ok! Assim! Que legal! Tadam! Ih, canudo! Isso nada sério! Para melhor café preciso... Um grãos maravilhosos! Vou... Moer agora... E a vitória tá no meu bolso! Vamos lá! Perfeito! Tá sentindo esse cheiro divino? Nossa, é uma obra de arte! Agora... Vamos fazer... É bem melhor do que... O pacotinho! E claro que não vou esquecer de colocar leite! Não somente para sabor, mas... Pela beleza! Ótimo trabalho! Awesome! Primeiro eu vou provar esse café! Uau! Tão gostoso! Ih! Meus olhos favoritos! Legal! Que... Coisa é essa! Oh! Que horror! E terceiro café... É muito cheiroso! Mas pelo sabor é mais ou menos! Tá decidido! A irmã ganhou! Eu te amo! Dois ou três! Eu sou mestre! Me preparem batata frita! Vai ser feito! Oh, querida! Claro! Para batata precisa óleo! Eu vou pegar tudo! Vai ser fácil! Yahoo! 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 Ainda bem que eu tenho batata frita congelada! Amém! Oh, você esqueceu de tampar a frigideira! Nossa, tá pegando fogo! Vamos apagar! Quem tá fazendo isso? Para preparar batata frita... Nós vamos precisar um pouquinho de óleo! Ideal! A batata ficou maravilhosa! Eu acho que a minha netinha vai adorar! Vou colocar ketchup! Ela ama! É isso que eu preciso! Antes de tudo, eu vou fritar a batata! Depois, eu vou colocar na toalha para absorver a gordura! E depois, eu vou apresentar e fazer meu prato melhor! Voila! Gostaram? Legal! Mas o que eu faço? Hum, já sei! Vou colocar marmeladas aqui como batata e colocar xarope doce! Ótima ideia! Vamos lá! Nossa, tem tanta batata frita! Vou pegar essa? Nossa! Que legal! Vovô! Adorei! E isso o quê? O quê? Hum... Não gosto do bacon! Desculpe, chefe! Vamos ver o que a irmã preparou! Interessante! Eu gostei! Hum... O que que vou escolher? A vovô ganhou! Eu? Obrigada, vovô! Dá comida pra todo mundo! Olha essas coisas interessantes! E faz a comida! Isso é interessante e divertido! Até mais! Qual é isso? Cooc!